Saudações a todos os irmãos devotos de Nossa Senhora de Nazaré. A todos, graça e paz. Venho convidar-lhes a participar conosco, quarta-feira de cinzas, das celebrações eucarísticas realizadas aqui, no Santuário da Rainha da Amazônia. Teremos missa 7 da manhã, 8 e 30, 12 horas e às 18 horas. Aqueles que não puderem entrar no templo a causa das prescrições do Covid-19, podem nos acompanhar pelas páginas da Basílica Santuário de Nazaré. Que Deus abençoe a todos vocês, devotos de Nossa Mãezinha do Céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós.